E a terça semana, o secretário de Estado de Proteção Civil assina acordo com o Cueca e o Timor-Leste com apoio ao orçamento do Rio Lima Nulo, onde os equipamentos para a prevenção do surto do Covid-19 e o Timor-Leste. O Cueca tem um bom voto para o Cueca, onde temos que oferecer a proteção civil o orçamento do montante de 50 mil. O orçamento do montante de 50 mil, a ligação direita do Covid-19 e a ligação do equipamento CERN. Entre a ligação do Rio Lima Nulo, a proteção civil e a experiência do equipamento CERN. O Cueca tem um bom voto para o dia que o Cueca tem um bom voto para a proteção civil. Também é o governo mais superior, seu excelente primeiro-ministro Nenara. O Cueca tem um bom voto para o Cueca e o meu sentimento solidário para o meu povo e a raiva. Diretor Cueca e Timor-Leste Sikion Kim Hateten, o combate ao surto do Covid-19 precisa servir sua multa com entidades rotas para evitar a transmissão do vírus e a comunidade. O Cueca tem um bom voto para o Cueca e o meu sentimento solidário para o Cueca e o meu sentimento solidário. O Cueca tem um bom voto para o Cueca e o meu sentimento solidário para o Cueca e o meu sentimento solidário para o Cueca e o meu sentimento solidário. O Cueca tem um voto para o Cueca e o meu sentimento solidário para o Cueca e o meu sentimento solidário.